Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo, uuuuh E galera, dessa vez estamos jogando um minigame chamado Death Run, que em português seria a Corrida da Morte É um minigame onde você tem que passar, galera, um percurso específico, e enquanto isso um cara vai tentando te matar E você tem que passar por uma série de parkour e traps antes que o cara te mate É bem legal e divertido, a gente jogou aí no mapa do Frozen e no mapa do Sonic Ficou bem da hora esse vídeo, se vocês gostam de Death Run, tem já o favorito no vídeo e bora pro vídeo, moço Bora pro vídeo Bora Vamos lá então galera, lembrando que o mapa é o do Frozen, um mapa totalmente aí do gelo Lembrando aí que a gente tem que passar e é o mapa novo do Death Run, mas que a gente não jogou muito bem nele A gente já jogou uma vez só, então a gente não sabe muito bem os mistérios e aí quais são as coisas que vão poder matar a gente nesse mapa Mas ele é um mapa bem complicado, né moço, e é um mapa que tem vários pulos, então é um mapa meio que parkour, né moço É o mapa mais parkour, galera, de Death Run, que vamos ver se a gente consegue passar sem morrer, Peck Vamos lá então, olha só, aqui é o final, então a gente tem que chegar nesse negocinho de gelo que eu esqueci o nome Naquele arco de gelo Aquele arco de gelo, o que chama? Flock de neve, floco de neve O floco de neve, então vamos lá, Mike, vamos lá então Se você não empreendeu, galera, a gente pode usar aqueles bustos lá pra ir mais rápido Tem muita gente que faz isso, a gente agora ficou bala nesse trem É galera, eu vou mostrar pra vocês um exemplo Vou mostrar aqui agora Ó, passei, viu? Passei É a bala, galera, passei na bala Eu consegui passar, mas o Mike não conseguiu, vambora Uh! Quase que eu caí Fui salvo pelo Doin Vambora, explodiu, não matou eu O outro cara vai apertar o verde dele por causa do Dark, vai passar O que eu faço, galera? O que eu faço aqui, ó? Estou indo, estou indo Ai, não! Nossa, galera Nossa, Mike, eu fiz o busto pra passar e não consegui Morri Caramba, estou chegando É difícil pular pra subir essa montanha de neve, né? Né? Os blocos são meio que diferente, hein? Não acaba fechando a gente Filha da mãe Vai, vai, estou chegando Estou chegando, estou quase Vambora, galera, vambora, galera Tem que ir na bala, tem que ir na bala, tem que ir na bala Mike, eu estou indo, Mike Você está indo também? Eu estou indo, eu estou indo Porque eu estou em último Eu não sei quantos pontos que eu Quantos pontos não Qual que é a minha colocação Mas eu acho que não é o último, não É bem próximo dos primeiros, assim Tipo, uns quinto, quarto, não sei Oh, acho que não, hein? Será? Ah, eu não sei Bom, tem que sempre pensar positivo Ai Ah, eu consegui Boa, galera A gente vem pra cá Pula pra cá Vem pra cá e pula pra cá E a gente pula pra cá Beleza, pulamos nos lugares certos Vamos fazer o parkour aqui Estamos fazendo o parkour Estamos indo bem, estamos indo bem Estamos indo bem Estou chegando Pega uma parte daqui de pulão Cheguei aqui, boa Mike, eu estou indo bem Nossa, a parte aqui é muito difícil Desses bloquinhos verdes Boa, galera Boa, galera Olha o jeito que tem que terminar o mapa, ó Escorreguei no gelo Passei De costas ainda E completei o mapa, Mike Em que lugar? Em quinto lugar, Mike Caramba, eu fui muito bem E eu achei que eu tinha ido bem Tipo, bem no sentido Tipo, terceiro, segundo Completei também, filho Completei também Né, a gente ficou em quinto, galera Ficou legal, isso aqui Tá, eu quero ganhar Quero ganhar Eu também Vamos fazer dobradinha Você em primeiro, eu em segundo Em terceiro, enfim A gente vai Vamos ficar no pódio, né, galera Vamos ver, então Cara, o importante é ficar no pódio Estourar o champanhe Exatamente Então vamos pra outra rodada Aqui no mapa do Frozen Do Death Run Vamos lá Bora Galera, vai começar a segunda rodada Olha quem vai sonar as traps ali, hein É o Herobrine É uma versão do Herobrine Vambora Já sabe que eu não consigo catar eu? Não sei, vambora O cara não sonou a primeira trap, não Vambora Fih, tô na bala Tô na bala Nossa, eu morri no primeiro de bobeira Tô voltando, Mike Ah, não Morri de bobeira também Então, o ruim, galera É que você acaba morrendo de bobeira Tá, só tem mais bobeira Não pode ver bobeira mais não Tá todo mundo dentro da minha cabeça Que eu não consigo ver direito não Às vezes, hein Vambora, galera Vambora, galera Eu tenho o bush Lembrando que eu tenho o bush Ó Ah, eu usei o bush do lado errado Eu fui pra trás Ó, que burro, hein Ainda bem que eu tô pra trás Porque eu tô só com a vida, galera Se eu morrer aqui, perro Nossa, Mike Então toma cuidado Toma cuidado Beleza, caramba Caiu um cara e ele morreu Olha só o outro Ficou pesando no shift ali Num lugar que nem ele sabe Que louco o cara ficou ali Você viu? Você deu um bush e ele tocou aí na frente Pega o que eu tô atrás de você Vambora Ai, sonou Nossa, eu fiquei vivo quase, Mike Nossa, eu também Eu fiquei vivo por um segundo Eu vi minha vida por um segundo Né, eu usei o bush pra esquerda ali Quase eu fiquei vivo, galera Quase Ah, não Ah, não Ô, a gente Ô, eu acho que essa aqui É aquela famosa partida Vou ficar em último, né Vou ficar em último Em último mesmo, hein Né, porque não tem como Os caras tá muito bom Pra soltar esse poderzinho aí Né, o cara que tá jogando Pra soltar os poderes Ele tá pegando Bem no meu timing aqui, né Mas, ó, galera Aqui, ó Passei, passei, galera Tô passando, tô passando Tô passando Ah, nossa Ô, o cara bom Ele pulou aqui no gelo pra morte Isso é bom Tô chegando Ai, Mike Agora o verdinho, galera O verdinho é difícil Porque você tem que Amaciar seu pé nele Antes de você pular Amaciar o pé no verdinho Agora o verdinho tá pegando bem Às vezes esse verdinho aqui Não pega bem Você tem que meio que Não, oi O cara caiu de loucura Ele ficou nervoso Beleza, galera Tô atrás de você, filho Tô atrás de você Vambora, velho Passei o primeiro Ai Nossa, apertaram o botão ali No susto, cara Não foi pra ninguém Apertou o botão pra ninguém Ai, droga Ele apertou o botão aqui O que que tá acontecendo aqui? Não sei Na hora que ele apertou Eu pulei Que raiva, galera Vambora, vambora, vambora Ah, esse trem é chato Mike, eu tô atrás de você Tem toda a ponte Tem toda a ponte que a gente é, não? Não, moço Tem ponte nenhuma, não Nossa, que é muito perigoso Boa, galera Boa, galera Boa, galera Mike, ele vai fazer sumir Sumir a parede ali Aí, sumiu Eu sou de pular, Mike Nós dois Pra vitória, Mike Pra vitória Vai, Mike Pula Ah, galera Bala Bala, galera Se eu não me engano Eu terminei em primeiro Mike em segundo A gente realmente conseguiu fazer A dobradinha que a gente Tanto queria fazer Aqui no mapa do Frozen, moço Oi? Ah, foi legal Foi legal Mas será que a gente conseguiu Primeiro? Então, bom Eu tô chutando que a gente foi primeiro Mas é que tá Ninguém sabe, né? Tá, não foi primeiro Nossos corações É, pode mudar O primeiro lugar, galera Ó, vamos ver Vamos ver as últimas pessoas Completando aqui o parkour Vamos lá, então Vamos ver Deixa eu ver se tem mais alguém Passando aqui Bom, tá todo mundo ali pra frente, né? Esse último pulo Recarrega muito rápido O negócio aqui ali Você percebeu? Né? O último é recarrega rápido? Acho que sim E toda hora o cara fica lá, ó Caramba Aí, ó, morreu O que esse cara fez? Ele deu um pulo no final Sei lá Ó, mas ó Mas o Ash versus o menino Ali vai passar Ó, passou Eita, morreu dois daqui A galera tá morrendo Tem mais quanto tempo Pra galera completar aí? 10 segundos, na verdade 9 segundos Segundoszão, hein? Vamos ver O cara vai assinar a TNT O cara vai assinar a TNT Ó, o Smurf vai assinar a TNT O Smurf tá lá só olhando, ó Tem uma parte secreta do parkour aqui? Não sei, não vi não, hein? Ó, mas terminou, Mike Vamos ver Nossa, o Mike ficou Deu certinho, hein, Mike Eu primeiro, você em segundo, hein? Muito legal Até sem meu óculos Até sem meu óculos Perdi meu óculos na corrida Eu perdi meu capuz A correria foi tanto que eu não consegui levar Legal, hein? Muito legal, galera Vamos jogar então agora A última partida A terceira rodada Dessa vez aí No mapa do Sonic Que é um mapa bem legal também, né, moço? Então bora Vamos lá Vamos lá, então, galera Dessa vez a gente vai jogar em outro mapa Não conseguimos ir no mapa do Frozen No gelo, né? Mas a gente tá no mapa do Sonic Que é um mapa bem interessante Então aí, eu tenho o encontro do Frozen E do Sonic, Mike E esse mapa do Sonic É um dos mapas mais difíceis do Death Run Isso porque o Mac já jogou nele E eu nunca consegui completar nele Eu nunca consegui completar Esse é difícil mesmo aí que tá, Mike Sonic vs Frozen Qual a gente vai melhor? Vamos ver então, ó Vamos lá, então Vai começar agora o mapa do Sonic Olha só Ele tá mostrando todos os locais do mapa Que a gente pode passar, etc E tal, bem legal Vai começar daqui 10 segundos, Mike E eu acho Não vai ter como Não vai ter como Esse mapa é um pesadelo Vamos tentar Já tá até a cabeça do Sonic aqui, ó Vou dar um tapa, né, pra benzer Tá a cabeça do Sonic aqui? Deixa eu ver Ui, eu vou dar uns tapos também Vambora, galera Vambora Matou todo mundo já Eita Vai ser muita gente Não conseguiu enxergar o trajeto Você me irrita Ai, pula Não Não Pula, pula, fi Pula, fi Pula Ai, boa, boa Nossa, eu não morri Eu não morri como? Pula, Sonic Ai, caramba Boa, vamos passar aqui, galera Passa pro próximo aí Vai Ui, eu errei o parkour, galera Eu errei o parkour Ó, já começou Mostrando por que Esse mapa é um dos mais difíceis Ai, caramba Bora, 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 fi Bora Vambora, galera Não pode parar Não pode parar, não A regra do não parar Existe aqui Vambora Joga esse desafio aqui Pera aí Nossa, eu pulei Ai, eu tentei soltar o poderzinho Não deu Caramba Deixa eu ver O cara vai apertar o botão O cara vai apertar o botão Ele tem jeito de apertar o botão Não, não sei Ai, que susto Caramba Cuidado na hora que você morrer Que você volta lá atrás, hein Né, então Tem que tomar cuidado mesmo Deixa eu pular aqui, galera Vamos ver o que tem aqui Ah, não Eu não caí nesse buraco Ô, que mentira Que que é isso? Ô, não Não acredito Mike, eu caí num pulo Que nem era um pulo Eu caí num buraco Que nem era um buraco Eu caí num lugar Eu caí num lugar Que nem era parte do mapa Nem era parte do mapa Passei, galera Passei na bala Ah, não Vou esperar não Vou esperar não É aqui a parte de lava Não Esse eu posto no check pode morrer Oi, moço É aqui a parte de lava Sim Nossa, eu morri lá também Eu acho que nós é bobo, hein Né, aqui, galera Tem que seguir um negócio Ó, invisível aqui Tem uma ponte invisível Você pula pra cá Já embala o parkour aqui Bem legal esse mapa, hein Tem um cara Legal mesmo Nossa, não vi que tinha esse lugar Pra matar eu Vambora Ó, Mike Tem mais um ali, ó Tem um pulo ali Que esse cara já apertou o botão Tô chegando, Mike Tô chegando Ai Pula aqui, peraí Tem um cara que vai apertar um botão Que vai deslizar a água Por tudo quanto é lugar Eu tenho uma estratégia Pra borlar ele Passei, galera Passei E terminei Em que lugar Eu terminei em primeiro lugar Eu acho, Mike Caramba Eu terminei em primeiro lugar Eu nem sei que posição terminei Eu acho que eu terminei em primeiro lugar Eu não tenho certeza Vamos ver no que vai acontecer, Mike Se você também terminou em algum lugar Perto do pódio Que é o nosso objetivo, né, galera Fazer a viradinha aí Que é muito legal Vamos ver, então Esperar aí acabar o tempo Pra todo mundo completar E daí a gente vê quem vai estar no pódio, Mike Esse mapa Eu nunca tinha completado o mapa do Sony Porque eu acho ele bem difícil, galera Sei lá As traps em cima dele São bem difíceis Mas esse negócio De você utilizar aqueles boost Que você tem pra pular lateralmente Utilizando ele pra ir pra frente É bem legal, né Você vira pra esquerda Ativa o boost da esquerda E vai pro lado, né, moço É bem da hora, né A galera não tá terminando o mapa O pessoal não tá terminando, hein Vamos ver o que eles estão fazendo O que os caras estão fazendo Tem um cara no primeiro pulo, velho Eu não fiquei Como é que você ganhou em primeiro, hein Eu fiquei em primeiro Você não ficou em nenhum lugar, hein Mas você foi bem também, eu acho Você tinha sapiens que eu fiquei em primeiro lugar? Hã? Porque eu tive que dar impulso pra você Esse é a pior desculpa possível, hein Eu fiquei em primeiro lugar Eu tava atrás Você dando empurrãozinho Pra você ir mais longe É, eu sei que foi você Eu tenho certeza que foi você mesmo Mas bem legal Esses mapas que a gente jogou, galera Do Frozen e do Sonic Se você gostou desse vídeo Deja favorito Lembrando que na descrição Você tem o IP Que você pode entrar aí Que é o servidor do HiveMC É play.raivemc.eu Ok? A gente se vê no próximo vídeo, galera E tchau Tchau, pessoal Falou Uhul